E olha, a gente fala agora sobre informação do setor policial. Três semanas após um crime que chocou o litoral do estado, o Michel Moreira conversou com o advogado de defesa de Givanildo, acusado de ter estuprado e matado a jovem Kêmeron de apenas 11 anos de idade na cidade de Guaraqueçaba. Givanildo Rodrigues Maria continua detido na carceragem da cadeia pública em Paranaguá. Suspeito de ter matado a própria enteada, a Kêmeron Odila Gouveia, de apenas 11 anos de idade. O rapaz se entregou à polícia no dia 29 do mês passado. Nesse dia, ele foi ouvido pela segunda vez por uma autoridade policial. Na oportunidade, ele confessou que teria estuprado e matado a menina. Ele confessou a prática do crime, extrai esse ali do interrogatório dele, que esse homicídio ocorreu num contexto ali de uma relação sexual não consentida. Quando ele percebeu que a vítima já se encontrava morta, ele teria tentado ocultar esse corpo, né? E aí, como todos já sabem, esse fato não foi comunicado à mãe da vítima. Ela, logo percebendo a ausência da filha, ela comunicou o fato à polícia militar e iniciou-se uma busca para localizar a criança. Nesta semana, o advogado de defesa de Givanildo procurou a TVCI. Em entrevista, ele diz que o seu cliente mudou a versão relatada na delegacia, no dia 29 de abril. De acordo com o advogado, não houve estupro. Há contradições muito claras em relação ao primeiro depoimento e ao segundo depoimento. A condição em que há essa confissão também será explorada em que condição ele confessa, né? Até que ponto essa confissão tem validade. E com relação aos fatos ocorridos, a confissão de ter estuprado, de ter matado, serão explorados pela defesa em momento oportuno, em fase de instrução processual. Mas eu posso afirmar com muita certeza isso, de ouvir o meu cliente dizer, o denunciado, nesse momento, de ouvi-lo dizer. Não houve, não houve conjunção carnal. Naquele dia, ou nenhuma vez, entre o seu cliente e a menina. Em nenhuma oportunidade. Não houve conjunção carnal. O advogado de defesa de Givanildo optou em não revelar a motivação do crime. E por que ele teria matado a menina? Essa é uma motivação que será explorada por ocasião da instrução processual. Isso eu não posso adiantar, não tenho como adiantar. E seria muito prematuro, da minha parte, explorar esse ponto agora. Ele também não revela se outra pessoa teria participado do crime. Doutor, em algum momento ele fala na participação de outra pessoa neste crime? Também não posso dizer isso ainda. Isso é uma coisa que eu também estou explorando. Eu não posso afirmar isso ainda, não posso explorar esse ponto com vocês ainda. Mas eu posso dizer que a instrução processual nos trará revelações. Sem dúvida alguma, a instrução processual nos trará revelações. Durante a madrugada daquela sexta-feira, dia 28 de abril, Givanildo foi detido e trazido aqui para a cadeia pública da cidade de Paranaguá. Onde permaneceu detido por menos de 24 horas. Visto que sua audiência de custódia aconteceu na noite daquela mesma sexta-feira. E ele foi liberado. Horas depois, durante a manhã do sábado, dia 29 de abril, Givanildo invadiu uma residência, aqui na rua Padre Albino, a uma quadra da cadeia pública. O intuito dele era chamar a atenção da polícia militar, pois ele queria se entregar e confessar o crime que cometeu na cidade de Guaraqueçaba. De acordo com a defesa de Givanildo, ele estaria sofrendo ameaças no momento em que pediu para que chamassem a polícia. Naquele momento em que ele solicita a polícia para que ele pudesse se entregar, ele estava sofrendo naquele exato momento uma perseguição por parte de duas pessoas. É o que o leva a entregar-se à polícia. Quem são essas pessoas? Ele não relatou isso ainda e eu também ainda não explorei esse ponto. O que ele narra é que após a soltura dele, ele passou a ser ameaçado, passou a ser perseguido. Ele teria permanecido na rua da noite de ontem até a manhã de hoje. E aí ele decidiu entrar em contato com a polícia militar e pediu que fosse encaminhada a delegacia de polícia. Na oportunidade, Givanildo teria confessado a autoria do homicídio para as equipes da polícia militar, que atenderam a ocorrência na manhã daquele sábado. Ao fazer a abordagem do cidadão, ele já se identificou como sendo o Givanildo, o autor do homicídio da menina Cameron lá em Guaraquiçaba. Então ele falou que ele era o autor do homicídio e que ele queria confessar o crime. E pediu para a equipe conduzir ele à delegacia que ele queria conversar com o delegado para fazer a confissão do crime. Givanildo foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná. De acordo com o MP, a denúncia sustenta cinco qualificadoras do crime. Feminicídio, asfixia, impossibilidade de defesa da vítima, crime cometido contra menor de idade, intuito de assegurar a ocultação e impunidade do delito de estupro de vulnerável. Bom, então aí a fala da defesa do Givanildo. A gente vai conversar mais a respeito desse assunto, muito provavelmente amanhã. Eu vou conversar com o Michel Moreira. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito do laudo que o IML fez, depois de ter analisado o corpo. Mas a gente vai deixar isso para amanhã, porque tudo isso deve ser feito com muita calma, com muita responsabilidade, porque quem faz os julgamentos é a justiça. Então a gente vai conversar sobre isso amanhã, trazendo alguns fatos aí a respeito dessa situação. Mas hoje a gente tem um assunto urgente para...